Como é que é meus amigos, aqui com vocês é Ruben Alves Boica, sejam todos muito bem-vindos a um novo episódio de The Walking Dead. Desse dado espero que esteja tudo bem com vocês em casa, espero que esteja tudo bem com a vossa família, com os vossos amigos e com os vossos animais de estimação. Já sabem como é que é arrebentar com o like, subscrever o canal se são seus subscritos, partilhar o canal com a vossa família e amigos. Vamos então dar início aqui a um novo episódio de The Walking Dead, venham daí amigos, let's go guys! No episódio passado fomos à pesca, como vocês bem se lembram, só que não pescámos o suficiente, depois decidimos sair fora do raio em que podíamos andar, tínhamos o perímetro seguro, fomos então até lá à parte dos comboios, é onde encontramos aquela granada e aquela comida toda, conseguimos encontrar muita comida, só que apareceu lá um homem que andava a dar cabo das nossas armadilhas, e o que é que aconteceu? Ele quis nos fazer mal para poder obter a comida, quer dizer, ele não quis fazer mal, ele queria a comida, só que nós é que acabámos por fazer algo que o pode ter enervado, caso ele não tenha morrido, agora se ele está com mais gente ou não a gente não sabe, mas eu acho que ele vai voltar, não sei porquê. Vamos então ver este episódio e ver o que é que se vai passar, venham daí amigos, let's go guys! Bora lá! Eu acho que ele vai aparecer. É hora de dormir, pequeno garoto. Posso ficar em cima? Não, dois minutos mais. Dizem o que, você se senta e depois vamos ver. Você está cheio de almoço? Sim, foi bom. Sim, foi bom. Eu gostei aqui. Eu tenho que matar um fio. Violeta parece que ela estava tendo um bom tempo. Hum, hum, hum. É bom, não conduzir em todo lugar ou corrigir. Mas o rancho foi bom também, antes do sangue. Isso não é o rancho. Você gostou? Eu gostei, agora que estou acostumbrado com isso. Tem jogos, e as paredes fazem se sentir segura. Eu acho que estou. Eu realmente estou. É bom se sentir segura em algum lugar. Aí, você tem que ficar mais de 2 minutos. É hora de dormir. Eu vou se sentar quando você derrubar a luz. Ok, dê-me um minuto. Pois é, ela é a cousin, personaliza o seu quarto. Vamos ter mais espaço, não é? Para me ter mais uns desenhos. Boa noite, dorme bem, não deixe um walker bite. E se eles tentam, eu nunca deixe eles bitem. Vamos, joga bem. Uma vez, bang. Boa trabalho, e obrigado. 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 O que é isso? Shhh. O que é isso? Tem voz no pão. Eu acho que alguém está em problemas. É nós? Não, não, não. Não agora. Mas nós devemos ajudar eles. Se é um monstro, nós devemos matá-lo. Eu não acho que é. Eu acho que é os outros. Você tem a sua arma. Uh-huh. Eu vou voltar. Estou segura. Você está bem? Eles são loucos. Não se preocupe, eu vou descobrir o que está acontecendo. Eu sei. Mas não se preocupe. O que é que será? Eu acho que é os outros. Um. Apenas um pouco mais. 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 Apenas um pouco. Apenas um pouco mais. 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 Apenas. Mudanços. Help! Por que você disse isso, Brody? Eu te disse não! Você... Você pegou ela muito forte. Ela não vai conseguir isso. Espere! Vamos, Brody, nós podemos resolver isso. Por favor, você vai estar bem. Só... 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 Só com ela. There... There's a first aid kit aqui em algum lugar, certo? A first aid kit? Brody... It's me, Clem. Just... Just... Stay still. Uh... Who? Uh... I... I can't see. Clementine, remember? We talked about driving through a city, Looking up at all those huge buildings. Lights. Clem. You're in danger. You and H. April. What danger? Marlon will kill me if I tell... He's scared. And when he's scared, He gets angry. I'll deal with Marlon. I promise you that. Yeah. Yeah, you will. You're strong. And he's not. If those raiders come back... Marlon said... He'd let him take you. Take us? To make him go away. Like he did. Like he did. Like he did with ten sisters. Brody. Oh, fuck. No. Oh, no. Oh, no. What the hell am I going to do? She's going to turn. Marlon! Marlon, you son of a bitch! Don't do this! I'm sorry. I can't let you talk to the others. Goddammit! Marlon! Anyone! Anyone! AJ! Huh. There's a gap. If I could find something really thin, I could force it in there and lift up the latch. I can't find anything in this dark. Yes, flashlight. That'll help. Maybe. 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 É melhor! De ambos lados Deve ter a chave! Ela já se está transformando Ela já não está lá! Ela já não está lá! Ela já não está se tornando! Ela não está se tornando! Fala, 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 fala! Fala, fala, fala! Fala, 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 fala... Porra! O bruxo Todo arrepiado Você me deixou Todo arrepiado Sacode O bruxo Onde está o Clemich? AJ? Lá a arma! Lá a minha estrada! Aonde está ela? Ela está na base Ela matou Brody O que? Lá a sangue na sua face? Por que Brody? Você viu que isso aconteceu? Ela é uma camada agora? Ei, Marlin! Você pode querer tirar sua história. Clem! Você matou a Brody. Você atrapou ela tão forte, ela se abriu. Isso é uma mentira! Eu vi você matou ela! O que o que está acontecendo? Olha na mão dela! Ela está abrindo a sangue de Brody! Ela está abrindo a sangue de Brody! Jesus Christ, Cláudio, do que você fez isso? Leia! Nós salvamos a vida deles, quando alguém mais gostou de seguir camada. Nós nos amamos, nos mantemos um calor. E isso é como eles acham de nós. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Marlon! Jesus Christ. Você me atrapa? E o que você oferece para os amigos da raider, quando eles virem? O que ela está falando? Ele não vai fazer isso. Porque ele precisa de nós. Shuta! Brody me disse que Marlon vai dar a me e AJ para os raiders em torno de segurança. O mesmo jeito que ele deixou Sophie e Minnie. Oh meu Deus. Shut the fuck up Clem and Die. Deixe ela falar. Brody me disse a verdade e é quando Marlon matou ela. Come the fuck on. Eles só se juntaram com esses raiders. Porque Clem insistiu que eles virem lá. É uma coincidência, não é? Sabe, eu não acredito nisso. A primeira coisa que ela fez foi atacar você, Ten. Pensar sobre o quão medo que todos nós tivéssemos quando os adultos virem. Eu nos tirou de fora dessa medo. Eu nos deu de coragem de novo. Quem vocês vão acreditar, não é? Johnny vem de novo e sua pequena luna? Ou eu? Você é um amigo? Ela nos ajudou a conseguir comida. O que bom é comida se um grupo de fora 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 de fora? Mas você tem que acreditar em mim. Você não. Você conheceu como dois dias atrás. Eu não conheço você, Clem. Não realmente. Eu me desculpe. Eu me desculpe. Isso não é como você. Eu sei que você não é forte. Não deixe ela entrar na cabeça. Ei. Minni quer que você faça. Eu sei que você não conhece. Ela é meu amigo também. E tão sozinha. E tão sozinha. Clem, eu... T... 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 Be reasonable You don't understand it all do you? How does pointing a loaded gun around protect anyone? Brody's dead Sophie and Minerva are gone You suck at protection Shut your fucking mouth! I made the right call I saved the lives of everyone in this fucking school They came back, I'd do it again. Excuse me. I didn't realize we were so fucking expender dick. Told me they died I had to save the rest of you. Okay gave my sisters away Why would you do something like that? I trusted you Merlin they trusted you a real leader would have sacrificed himself I wanted to get them states some kind of rescue honest and I just couldn't I Was too afraid you killed Brody because she knew I didn't mean to I didn't mean to I didn't want this I wanted to save all of you Sophie Minerva I'm done I'm done I'm done I'm done now Oh, she kicked his ass Get out and don't come back if you do you're dead You don't have to live You won You won I can't You won I ain't for the hell You won I ain't for the hell O que é que foi? Fazer o que, né? O que é que foi? Eu mirei na cabeça, olha agora. O que é que vocês querem? Ai meu Deus, minha Nossa Senhora. Ai, que caraças. Vocês 56% dos jogadores mataram o casal de errantes na estação do trem. 44% dos jogadores colheram o casal de errantes na estação do trem. Não conseguiram deixar AJ pular a janela. Andais malucos. Vocês 53% dos jogadores foram pescar com Violet e Brody. 47% dos jogadores foram caçar. Vocês 71% dos jogadores convenceram AJ dormir na cama. 29% deixaram AJ dormir embaixo da cama. Entenderá o que? Ou seja, que estamos jogando. Eu acho que 22% dos jogadores reagiram de uma forma certa. Eu pedi da Violet porque eu acho que a Clem tinha mais ligação com a Violet do que com o Lewis. Eu pedi da Violet do que com o Lewis. Eu pedi da Violet do que com o Lewis. Eu pedi da Violet do que com o Lewis. Eu pedi da Violet do que com o Lewis. Eu pedi da Violet do que com o Lewis. Bem meus amigos vamos ficar por aqui. Espero que tenham gostado. Vemo-nos no segundo episódio da série final da Walking Dead. Ok meus amigos? Daqui com vocês foi Ruben Alves. Muito obrigado por tudo. Até à próxima e fui! Obrigado! Tchau! 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 Tchau!